Cadê o Gleitson? Cadê o Gleitson? Gleitson! 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 O que é que é Gleitson? O que é que o Gleitson vai fazer? Bateu um capo. O que é que o Gleitson vai fazer hoje? A alegria dos Gleitson palhaços! Acho que tem corrida! Gleitson! Boa! 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 Ele é demais! Ei! Gleitson! Vamos lá! O que é que você quer? Eu? Sempre eu! Boa! Boa! Vou dar um abraço para a Luque lá em Santa Catarina para o Luiz para todo o pessoal Vamos lá! Sempre eu! Não tem outro aqui! Lá em Santa Catarina Lá em Santa Catarina Lá em Santa Catarina Vamos lá! Lá em Santa Catarina Lá em Santa Catarina Lá em Santa Catarina Batrão! 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 Que isso? Coitado! Eu e Chiquedu scapego Não sabe brincar! Ei! 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 Ah! Vai pegador! Vai aí! Vai! 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 Se! Tiro! Abre! Ai! Abre! Ai, ai, ai! Ai, ai! Atenção! Eu... Não. Ei! 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 Vai, patrão! Ei! Ei, patrão! Ei! 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 Uh! Ei! Olha lá! Ei! Ei! Ei, 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 ei! Ai! 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 Não fala! Ei! 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 Vai, Renata! Vai, Renata! Vai, Renata! Ouviu! Vou lutar também! Venha! Vai lá, Renata! Eu sou o craque! Isso! Elas são o craque! Eita. Ah, tá bom. Vai. Tá bom. Eita. Eita. Ela tá gripada. Tá com o peito cheio. Eita. 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 Que difícil. Eita. Eita. Ai, ai, ai. Eita. 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 Ei, ei, ei. Nossa. Ah, que bem. Ah, que fofo. Está quebrando tudo. Ah, tá. Olha, vai lá. Falou. Aham. Ei, ei, ei. Meu Deus, Milene. Atenção. Uh. Lá. 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 Atenção. Maestro. Ei, ei. Ei, ei. Ah! 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 Meu Deus! Ah! 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 Não dá aqui! Ah! 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 Ai, ei! Ah! Eita! Matinho, 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 vamos estar estreando Circus Novovich, dia 29, do ladinho do Shopping Anália Franco, aqui em São Paulo, no Tatuabé. É isso aí, muito bem.